Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo pra vocês, pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai trazer mais notícias sobre jogos da PSN Plus de julho, beleza galera? Bom, só quero salientar uma situação aqui, que o Street Fighter, ele vai continuar disponível galera, até o mês 8 de agosto, tá? Isso não foi levantado, eu na verdade não me atentei nisso e não levantei isso pra vocês, tá? Mas ele vai ficar até agosto aí disponível pra vocês fazerem download, beleza? Galera, mas se você quer saber mais nesse vídeo aqui, quais são os jogos que a gente vai falar, mano, se inscreve no canal, deixa o likezão aí e comenta aqui no vídeo, tá? Então, bora pro vídeo! Bom galera, a fonte da informação que a gente tá trazendo aqui é da Observatório The Games, beleza? Bom, aqui cara, os caras levantaram uma lista que eu achei bem interessante, cara, e que realmente tem até chance de poder vir, tá? Ouve aí rumores do Godfall, tem rumores de vários jogos assim, legais, que seriam bem interessantes poderem vir na PSN Plus de julho, cara, só que eu acho bem difícil acabar vindo, tá pessoal? Mas vamos lá então, eu vou começar aqui pra vocês, ó, confira algumas ideias de jogos do PS Plus que a Sony pode lançar em julho, tá? Apesar da Sony ter decidido pular o seu retorno na E3 de 2021 e da Summer Game Fest, notícias significativas sobre o futuro do PlayStation têm sido abundantes nas últimas semanas com o State of Play. É, realmente, com o State of Play veio bastante coisa legal aí os caras falando. Focada em Horizon Farbden West, além da confirmação oficial de que o Team Asobi estava se juntando a nomes como Naughty Dogs e Insomaniac, tá? E o anúncio da Sony em parceria com a Deviation Games para um jogo do PS5. Um estúdio totalmente novo fundado pelos veteranos de Call of Duty, Black Ops, Dave Anthony e Jason Bundle. Agora que a E3 acabou por mais um ano e não está claro exatamente quando a Sony lançará outro State of Play, as notícias sobre a linha da PlayStation Plus do mês que vem não estão longe. Os assinantes já começam a se perguntar quais jogos estarão por vir. Então, aqui está uma lista completa de desejo de jogos grátis do PSN Plus para julho de 2021. Lembrando que esta lista é em cima de especulações e que vários sites acabaram divulgando. Na maioria com uma grande precisão de acerto e pistas lançadas no mês anterior pela própria Sony. Beleza? Um jogo que está sendo salientado e que eu achei bem legal, galera, é o Tom Clancy Rainbow Six Siege, tá? Por que os caras estão falando? Porque foi anunciado o novo Rainbow Six, né, galera? Então, tem bastante chance. Se a gente levar por esse parâmetro, pode ser que realmente tenha uma chance bem hábil do Rainbow Six poder acabar vindo na PlayStation Plus, né, cara? É um jogo bem jogado, é um jogo assim que bastante gente gosta, né, cara? Mas eu acho que pode ser interessante ele acabar vindo, sim. Esses dias ele estava aí liberado para a galera jogar, então pode ser um indício aí que talvez possa vir mesmo. Mas vamos continuar aqui, ó. A Ubisoft abriu seu Showcase na E3 de 2021 com um olhar aprofundado no Rainbow Six Extraction de Tom Clancy. Um novo atirador cooperativo não muito diferente do próximo Black 4 Blood, Aliens, Fighting Elite e Headfall. Apesar de ser uma entrada principal na série Rainbow Six Extraction é um spin-off do jogo de tiro multiplayer Rainbow Six Siege. E é baseado no modo PvE, de tempo limitado chamado Outbreak, onde equipes de 3 enfrentam hordas infectadas, construindo com base no sucesso crescente do Siege ano após ano, desde seu lançamento em 2015. É um ótimo momento para lançar o jogo na PlayStation Plus e trazer novatos antes do Extraction. Então, pode ser uma jogada legal, né, cara? Pode ser aí que os caras lancem o Rainbow Six mesmo na PlayStation Plus, simplesmente para consolidar uma massa ali, né, cara? Para a hora que eles lançarem o novo Extraction lá, já ter uma massa bem grande jogando o Rainbow Six novamente, né? Porque ele já foi muito grande no passado. Ele ainda é grande, mas ele já foi muito maior no passado. Então, pode ser que eles levantem novamente essa massa de gente que gostava de jogar esse game aí, cara. E pode ser que as vendas melhorem muito mais, né? Mas, galera, o próximo jogo aí que a gente vai falar também é o A Play Tale Innocence. Esse jogo eu já tinha falado anteriormente para vocês. Esse jogo está sendo salientado em todos os rumores que você encontra de site sobre a PlayStation Plus, tá, galera? Então, ele é, bem dizer, basicamente confirmado. Devido ao vazamento lá que saiu e mais esses tantos de rumores que estão rolando em cima, cara. Então, eu acho que é, bem dizer, confirmado que esse game venha mesmo, tá? Ó, a Play Tale Innocence aparece em praticamente todas as listas para o mês de julho. Os outros títulos que aparecem aqui estão bem em alta, mas a Play Tale é praticamente uma unanimidade em todos os sites especializados. No momento, não há confirmação oficial, mas a ideia de que a Play Tale Innocence possa estar na PS Plus é empolgante, pois é um ótimo jogo e se encaixa perfeitamente na lista de desejos. Desenvolvido pela Asobo Studio, o título é um jogo de terror e sobrevivência curtivo ambientado na França no século XIV. Sobre dois irmãos em meio a uma das piores pandemias da história, a Peste Negra. Inspirado em jogos como The Last of Us, Brothers, A Tale of Two Souls, A Play Tale Innocence recebeu muitos elogios por sua história, atmosfera e música. Dado que o remasterizado da Play Tale Innocence para a PS5 será lançado em 6 de julho. Faz sentido que a Sony possa estar planejando algo muito emocionante para hypar esse jogo, com certeza. Eu acredito muito que esse A Play Tale vai vir mesmo, galera. Isso daí é quase que unanimidade mesmo e ele venha. Então não dá para a gente afirmar com toda certeza, mas os rumores estão muito fortes e fontes bem sólidas falando sobre isso. Então eu acredito que ele venha mesmo, tá? E o próximo jogo, galera, é o Light Devil Inside, tá? Não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Seguindo a tendência recente da Sony de lançar novos jogos gratuitamente na PSN Plus para proprietários do PS5, incluindo Bungnax, Oddworld, Soulstorm, Destruction All-Stars, há um próximo jogo indie em desenvolvimento que seria ótimo para o serviço. Light Devil Inside, ainda mais porque teve uma janela de lançamento para o mês de julho. Desenvolvido pela Wall Street Interactive, Little Devil Inside é um jogo independente de ação e aventura sobre exploradores em busca de monstros e eventos sobrenaturais em um mundo inspirado no século XIX. Apresentando um único jogador e multijogador cooperativo, o título combina elementos de jogos de sobrevivência, como cortar lenha, fazer fogueiras, colher cactos para obter água, com exploração e combate em mundo aberto, oferecendo uma verdadeira variedade de armas para usar, de espadas às revólveres e equipamentos como um gancho de luta. Mas, ao contrário dos jogos de sobrevivência típicos, os jogadores sairão em várias missões e voltarão para sua cidade natal para descansar e se preparar para uma próxima missão. A linha do jogo grátis à PlayStation Plus do mês que vem deve ser anunciada na última semana de junho. Estará disponível para assinantes ativos a partir da terça-feira, 6 de julho. Para assinantes que não compraram nenhum dos jogos grátis durante o mês de junho, ainda há tempo para resgatar o Operational Tango, Star Wars Squadrons, assim como o Bungnex e o Destruction All-Stars. Virtual Fighters 5 Ultimate Shondun. Está disponível por dois meses e continuará até o início de agosto, que no caso ali seria o Virtual Fighters, tá galera? O sim. Os membros do PlayStation Plus recebem uma seleção de jogos grátis na primeira terça-feira de cada mês. Bom, basicamente galera, a notícia de hoje era sobre isso, tá? Era sobre falar sobre esses jogos que estão para poder vir aí, cara. E eu acredito bastante que possa acabar vindo sem. E seria muito legal mesmo. Se você gostou dessa notícia, mano, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, tá? Comenta aqui embaixo no vídeo o que você achou. E mano, me segue nas redes sociais que estão passando aí embaixo no rodapé do vídeo, tá? E cara, também não se esqueça que ao final do vídeo, a hora que você finalizar ele ali, mano, ativar o sininho para todos, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém.